E aí, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui é mais um vídeo pra vocês, mas, gente, todos se inscrevam no canal, ativem-se na notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. E, gente, o vídeo de hoje, né, não é mais novidade pra ninguém. Seguimos aqui, né, em reforma na nossa casa. Se Deus quiser, gente, hoje acaba. Se Deus quiser, hoje eu lavo essa casa, coloco os móveis no ponto, né, ou pelo menos a gente vai tentar. E aproveitar, gente, registrar um pouco da nossa manhã aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Olha só, gente, por aqui eu já fiz alguns arremates, olha, embaixo, né. Tá um pouco feio porque a tinta ainda não secou 100%, ó. Mas já foi feito alguns arremates aqui, né, na parte de baixo, que é pra tinta ficar igual, né. Aqui já foi feito naquele dia, né, uma parte, ainda faltou outra, olha. E por aqui, gente, o João Paulo segue aqui na sala do portão. Pense no portão aqui do trabalho, viu, mas tá dando certo. Ó, aí já pode mexer nele, só não pode abrir esse lado aqui, ó. Agora o lado de lá, que é o lado que a gente mais utiliza, pode abrir de boa. A João Paulo já fez ali os arremates, ela tá só fazendo os últimos acabamentos, né. E vai dar certo. E olha só, gente, agora a Daniels tá só tirando aqui o excesso de massa, né, que é pra ser colocado o rejunte. O João Paulo já tá ali fazendo os últimos acabamentos e graças a Deus, gente, tá chegando ao fim. Não aguento mais tanta poeira, gente. Fazer reforma assim, realizar sonhos é bom, mas só que dá um trabalhinho, viu, uma sujeira. E aí, gente, finalmente estamos terminando, né. Então, estamos nos pontos finais. Dá nem pra acreditar, gente. Aí a gente já pode falar que a casa está 100% na cerâmica, a parte de dentro, né. Não somos incluindo o banheiro. Vai errar o que foi o quê? Pensa quarta, sábado, cinco dias. Cinco dias, gente. Só não foi mais rápido, porque pegou o final de semana também, né. Aí pegou o portão da mão de cabeça. Gente, tem uma cerâmica aqui que tá dando trabalho, viu. Onde é o portão e a cerâmica aqui é só... O Edenilson que pegou a cerâmica. É, eu tava com mais forte. Já vai com duas cerâmicas, o que ele quebra? Duas. Mas se não tivesse... Por isso que é bom, né, comprar de sobra. Aí, ó, gente, nós acabamos já bem feitinho. Vai ficar top quando pintar, tudo bem. Show. E o Edenilson, o Edenilson chega aqui, ó. O pedreiro da vila, não fala. Gente, o pedreiro mais disputado aqui da nossa redondeza, hein. O que inventa? Hein, vai se até o pessoal nos comentar aqui de querem. Aí, o Edenilson falando que é pra tu trabalhar lá em São Paulo. Uma rapaz. Olha o que o pessoal te quer, né. E, gente, do nada aparecendo aqui, ó. Vou já cuidando essa pilha de louça, gente, porque de manhã não lavei louça. Ah, Dani, por que tu não laveu, não, gente, não sei o que lá. Gente, porque o Edenilson foi colocar uns rejuntes, né. Foi passar silicone, umas coisas. Aí, eu não pude ficar usando a pia. Aí, foi só acumulando, olha. Aí, eu aproveitei, né, fui pintar. Essas partezinhas, ó. Como vocês viram, né, no começo do vídeo. Ainda falta pintar muita coisa. Porém, aqui, aquelas manchas eu já tirei e tal. Pelo menos a primeira mão. Aí, gente, agora é tarde, né. Que eu vou lavar essa louça, olha. Dei uma descansada, porque eu tava muito cansada. Aí, agora é tarde, ó. Mais louça aqui. Lavar tudo. Eu fui, gente, coloquei o ventilador aqui. Porque é muito quente, né. E vou já cuidar aqui nessas louças, né. Porque tá demais. Esse armário aqui ainda vai ser. Coloca lá no outro quarto. As redes estão ali, gente. Que a gente acabou de se levantar, né. Eu ainda não sei gravar pro casal. E eu vou já cuidar aqui em casa. E, gente, louça já está ok, né. Apareceu mais coisa aqui pra lavar? Apareceu, mas é mais pouco, né. Aí, ó. Já passei a vassoura aqui, né. Vou já jogar o lixo fora. Olha só, gente. O armário já saiu daqui, né. O armário saiu daqui. Já foi colocado aqui no quarto. Olha só. Não sei se... Quanto é que vocês vão ver aí na câmera, né. A tinta aqui ainda precisa passar nessa parede. Olha nessa daqui e fazer os retoques embaixo, né. Mas vai dar certo. Amanhã, se Deus quiser, gente. Vou lavar essa casa e tirar toda a poeira que ainda tem. O Edenius tá fazendo aqui os últimos ajustes, olha. Finalizando. Falta pouco, gente. Pra nossa casa voltar ao normal, né. E amanhã, né. A noite já tá 100% já. É. Aí, gente. Amanhã eu já vou colocar o sofá pra dentro, né. Dava pra colocar hoje? Dava. Mas só que bota hoje. E amanhã tira de novo pra poder lavar, né. Mas mesmo assim, gente. Ó. Por ela ser branca e desde ter começado daqui nunca ter sido lavada, eu acho que até limpa. Ó. Vocês conseguem, né. Ver a sujeirinha aí, com certeza. Mas pra não ter sido lavada no meio de toda essa reforma, né. É. Boa. Aí, gente. Eu ia lavar hoje à noite, né. Só que o João Paulo falou. Não. Não pode. Porque ainda faltam alguns ajustes pra fazer aqui. E não pode molhar, por enquanto. Hoje. Da manhã não passa. É. Aí, o Edenius tá aqui finalizando os últimos ajustes, né. Que é pra amanhã poder lavar. E vamos já se arrumar pra ir pra missa na lagoa, né. A verdade é só passar esse ajuste aqui e subir pra cima lá. E aí, ó. E aí, ó.